Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se tu tá afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes ainda ganha um desconto na compra do seu produto. Dá uma olhadinha lá, Manos, tem alguns controles muito lindos mesmo. Eu tenho certeza que você vai gostar de alguns deles, tá? Mas é o seguinte, pra começar, eu quero falar então um feliz dia das mães aí pra todas as mamães que estão acompanhando aí. Hoje, afinal, todo mundo sabe dia das mães, eu espero que todo mundo tava por dentro aí. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a parceria com o Fall Guys. Todo mundo já deve estar ciente que há um bom tempo atrás, meio que foi vazado que a Epic Games estava trabalhando em uma parceria do Fortnite com o Fall Guys e isso ainda continua acontecendo, tá? Olhem só o que o Ian Zitz comentou aqui. A Epic Games segue trabalhando na colaboração com o Fall Guys. Há cerca de um ano foram vazadas informações sobre a possível colaboração e parece que acontecerá em breve. Segundo o Licker Firemonkey, a Epic Games atualizou um site de evento com desafio similar ao Denindo de Naruto. Eu tinha até comentado sobre isso aqui com vocês, que ia ter um site de evento, poderia ser com relação àquele pacote de anime, mas talvez seja com essa colaboração aqui com o Fall Guys, tá? E ele seguiu falando. Fall Guys adicionou recentemente suporte a concessões de itens entre jogos diferentes, mais especificamente com o Fortnite. Tá aí uma parada muito importante, né? E com o lançamento da nova temporada de Fall Guys em aproximadamente um ou dois meses, especula-se que o jogo se tornará gratuito, além de ser lançado em mais plataformas. Junto a isso, Fall Guys também receberá um passe de temporada pago. Então tá aí, né? Se o Fall Guys ficar de graça, vai ter uma nova temporada em breve, realmente faria sentido a Epic Games lançar finalmente essa parceria quando isso acontecer, tá ligado? Por exemplo, uma coisa bem parecida aconteceu com o Rocket League, quando o jogo ficou gratuito, o Fortnite fez parceria e tudo mais. Então fique ligado que essa parceria com o Fall Guys não foi descartada, ainda pode estar acontecendo, né? Quem sabe aí no lançamento aqui da próxima temporada, como acabei de falar pra vocês, né? Mas enfim, se durante os próximos meses tiver mais informações sobre isso, claro que eu vou estar atualizando vocês por aqui. E bom, mas outro assunto interessante que eu separei é a respeito então da reconstrução, né? Entre aspas, aí de Torres Tortas. Porque olhem só, de acordo com vazamentos, né? O dirigível que está acima de Torres Tortas não vai cair em Torres Tortas, tá? Tipo, a cidade já tá quase completamente destruída, a gente sabe. Então se o dirigível caísse na cidade não ia mudar muita coisa. Mas olhem só, de acordo com vazamentos, vai cair no lago, né? No lago do Saque, né? Que fica bem pertinho ali de Torres Tortas. Como dá pra ver, né? Nessa textura aqui vazada, né? Do dirigível completamente quebrado. Então o dirigível ainda vai cair um pouco do lado. Mas olhem só que interessante. Também já foi vazado, né? Que Torres Tortas vai ser reconstruída, né? Vamos dizer assim, pelo grupo do set, né? Quando for dominado aí pelo set. A gente pode ver algumas construções, né? Com toda essa temática do set. Mas a gente pode ver, né? Que continua tudo meio que destruído, tá? Mas mesmo assim, né? Vão ter prédios aí, né? Sendo erguidos, vou dizer assim, né? Pelo set, né? Uma parada bem interessante, né? Pra você ficar ligado. Então, né? Que Torres Tortas, digamos, né? Que vai ser dominada pelo set. E eles vão, né? Fazer uma pequena mudança ali na cidade. Ela vai voltar a ser como era antes? Não, né? Mas enfim. Tá aí uma parada importante. Torres Tortas vai mudar, pelo jeito. Aí já na próxima atualização. E, manos, eu quero mostrar agora pra vocês uma sugestão que eu encontrei no Reddit que eu achei, sinceramente, muito interessante. Olhem só. Essa sugestão foi postada pelo usuário Mutante que ele comentou o seguinte, né? Uma ideia de ter um companheiro. A gente pode ver nessa imagem, né? Que o companheiro seria como se fosse um pet. Todo mundo sabe, né? Que já tem pet no Fortnite. Só que isso aqui será de uma forma completamente diferente, né? O pet, ele ficaria do seu lado meio que te seguindo durante a partida. Não ia ser como se fosse uma mochila, né? Afinal, né? Os pets é como se fossem mochilas atualmente. E vamos combinar, né? Que a ideia de pet já deixou um pouco de lado faz muito tempo, né? Porque games não lançam novos pets aí e tudo mais. Então, talvez essa seria uma atualização, né? Muito interessante para os próprios pets, né? Eles acabarem virando esse tipo de companheiro. E olhem só. Nessa outra imagem aqui ele colocou, então, algumas ideias de como a gente poderia interagir, né? Com esse nosso companheiro. Esse nosso mascote. Enfim. Olhem só que legal. Teria como se fosse uma roda ali dos gestos, tá ligado? Que você seleciona o que você quer fazer. Então, ali tem, né? Tipo, o botão de interagir. Tem o botão de spawn, né? Pra você spawnar o seu companheiro na partida. Ou seja, você não precisa, né? Não é obrigado a ter o companheiro. Mas você pode, né? A qualquer momento, se você tá lá se sentindo sozinho, né? Spawnar ele do seu lado. E ele fica ali pertinho de você. Como também tem o botão, né? De tirar ele e desaparecer, né? Caso você não quer ter o seu pet ali em tal momento na partida. Aí ele tem o botão, né? De follow me. Tipo, pra o pet ficar te seguindo. Aí tem três botões de animação, né? Você ia mandar o pet fazer uma animação ali e tudo mais. Alguma coisa assim, tá ligado? Bem interessante. E também ele fez a opção aí de go there, né? Como se fosse, tipo, vai ali, vai em tal local. Alguma coisa assim. E bom, né? Ele escreveu algumas coisas ali no canto, né? Que, tipo, eu não preciso ler aqui pra vocês. E basicamente resumir agora mesmo. Então tá aí uma parada interessante. Muita gente gostou dessa ideia. Seria como se fosse uma reformulação aí dos mascotes, né? Que tem atualmente. Que, como eu disse antes, é como se fosse mochilas. Tipo, eles não interagem muito com a gente, tá ligado? Mas essa opção aqui, né? Essa novidade de ser um companheiro. Ele ficar nos seguindo e tudo mais. Seria um negócio muito louco, né? Talvez até, tipo, fazer uma aprimoração com os pets que já tem no jogo. Né? Colocar já essa nova opção. Não sei. Claro, né? Apenas uma ideia. Não quer dizer que em algum momento isso vai estar chegando no Fortnite. Mas tá aí um negócio legal, né? Tipo, como eu disse. A gente poderia spawnar ele na partida. Tipo, tirar ele. Então, não ia ser uma parada obrigatória de você ter ou não. E essa opção de colocar no jogo no momento que você quer também será um negócio bem da hora, tá ligado? De qualquer forma, né? Então tá aí uma novidade. É uma sugestão postada no Reddit. E ele também comentou, né? Que esse mascote, ele ia fazer uma animação. Ele ia, digamos que, reagir de uma forma diferente, né? Quando você faz alguma coisa na partida. Ou seja, quando você toma dano. Você se cura. Você vence a partida. Né? Digamos que esse seu mascote vai ter uma expressão facial única pra isso, tá ligado? Também um negócio muito da hora. Mas enfim, pelos comentários aí muita gente gostou. E eu quero saber o que vocês acham dessa ideia aqui também. Eu sinceramente gostei. Eu achei uma novidade bem legal, né? E pros mascotes dar uma atualizada. Mas enfim, comenta aí a sua opinião também. E pra finalizar, mano eu quero mostrar pra vocês uma nova capa, né? Variante que foi anunciada que vai ser vendida, né? Pra galera poder comprar. Que é essa capa aí, mano. Ela vai ser a capa variante da edição número 1, né? Dos quadrinhos aí novos da Marvel, né? Com o Fortnite que vai ser lançado aí já no próximo mês. E a gente pode ver que essa capa aqui é muito interessante. Ela mostra outro personagem da Marvel, né? Uma personagem, no caso que ainda não chegou no jogo que, se eu não me engano é filha do Wolverine, tá ligado? Mano, muito bonita a personagem. Eu já comentei sobre outros personagens que aparecem nessas capas variantes que também podem estar chegando quem sabe essa personagem também, né? Pode ser um lançamento no Fortnite no futuro. Não é confirmado, lógico. Mas enfim, né? Epic Games sempre colocando esses personagens, né? Diferentes aí nessas capas então dá a entender que em algum momento eles podem acabar chegando, né? Mas enfim, né? Comentei se você gostaria ou não da chegada aí dessa personagem aí no jogo também. Mas então é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui pra você ficar esperto então, né? Que a parceira com o Fall Guys pode estar acontecendo aí nos próximos meses, né? É um jogo aí que muita gente conhece. Tipo, quando foi lançado tava bem no hype, né? Hoje em dia, claro, que já baixou um pouco aí desse hype todo. Mas mesmo assim é um jogo bem conhecido que muita gente gosta. E vamos ver, né? Se tiver a parceira com o Fortnite realmente pode ser um negócio bem da hora, né? Vamos ver se em algum momento vai ter um vazamento, né? Concreto mais aí a respeito disso. E se você gostou do vídeo manos, deixa o likezão aí porque me ajuda muito. E claro, né? Também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo, né? Pra saber que já na próxima atualização aparentemente a torre tortas vai ser modificada, né? Pelo grupo do set quando eles dominarem aí o local. Então é isso, manos. Aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!